Música Eis que nesta sexta-feira vou falar, vou falar Sobre aquela pergunta que vocês adoram me fazer Sempre ao fim de uma consultoria Depois de eu gastar todo o meu latim Para explicar as coisas sobre valorização Sobre como você tem que tocar sua vida daqui para frente Aí vem aquela pergunta E é uma pergunta que eu sonho à noite com essa pergunta Quando vocês me fazem essa pergunta Sabe, a pergunta é de praxe Padrão Da mulherada Independente Do país, do continente Que esta criatura está Será que ele volta, Fernanda? Eu falo essa frase, me dá até arrepio Porque eu só fico pensando Ela vai perguntar, ela vai perguntar Ai, perguntou Meu Deus O que que acontece O ex Ele, os homens Eles sempre acabam voltando Eu sei que você vai dizer Quem está aí do outro lado Vai falar assim Mas, Fernanda, eu já terminei faz oito meses Ele nunca veio atrás de mim Ele nunca mais Vocês gostam de dizer essa expressão Nunca mais Nunca mais Parece uma coisa meio do além Gente, eu já tive ex que voltou dez anos depois Eu já tive histórias aqui em consultoria de ex que demorou vinte anos para aparecer E quando apareceu Ligou Conseguiu achar onde a pessoa estava Ligou E meio que retomou uma conversa Tipo ontem, sabe? Ontem A gente estava conversando ontem Há vinte anos Ontem Retomou a conversa Sabe? Eu vou lavar roupa suja Depois de vinte anos É muito normal isso acontecer Aí, vocês vão na cartomante Porque Quem nunca, né? Você já correu todas as cartomantes que tinham na paróquia Ao redor Viajou Tudo E aí Ela falou que ele está no seu destino E que vocês vão vir a ficar juntos Mas quando? A distinta não falou E aí Você fica presa Aí você compra Cinquenta PS Para fazer a mesma pergunta É de enlouquecer, gente É de enlouquecer Mas eu sei disso Porque eu também já me fiz essa pergunta Quinhentas mil vezes Lá atrás Ai, será que ele vai voltar? Já me peguei Será que ele vai voltar? E pega o cartãozinho do Santos Expedito E faz promessa Aí tem que mandar imprimir o milheiro Depois E sair espalhando pela empresa inteira Olha o papelão E acende vela Tudo Nossa Senhora Novena O que mandar Que falar Que funciona Está fazendo E aquelas orações Que rodam na internet Sabe? Para Maria Padilha Para Pombagira Você tem que Outro dia Eu peguei uma aqui Gente Mas eu ria Porque vocês não tem noção A quantidade de pessoas que entram no site Para postar Esse tipo de oração E é uma mais engraçada que a outra Que ele não beba Que ele não fume Que ele não consiga fazer nada Enquanto ele não vier me procurar Amarrado Algemado Que ele não consiga comer Enquanto ele não me procurar Que ele me dê dinheiro Gente, é muito engraçado essas orações Vocês acham que alguma entidade Vai ajudar uma coisa dessa? É ridículo É ridículo E é homem e mulher postando isso Olha só Essas orações de corrente Ai, que vontade de dar na cara Mas a questão É que os homens voltam, gente Eles voltam Eles aparecem sempre Eles vão Ao menos para dar uma ciscada Para ver como é que está Em algum momento Eles vão aparecer Às vezes demora muito tempo Mas a questão é Mesmo a cartomante A ótima taróloga Dizendo que Vocês vão ficar juntos Pode ser que seja Daqui a 50 anos Depois que vocês dois Já casaram Já ficaram viúvos Lá estão requenguelos Ele está com um saco no joelho Você já fez 500 plásticas Para ficar esticada Já mudou a cor do cabelo Já fez uma lipoaspiração Ai, eu te pergunto Você vai ficar no toco até lá? Você vai ter saco Para esperar até lá? Porque A gente quer resolver Nosso problema E o nosso problema É preencher a tal da vaguinha A vaga do namorado Do marido Da família Todo mundo quer casar Ter filha Essas coisas Tudo, pacote completo E você vai ter saco Para esperar? Ah, não vai Não vai Então Bota assim na cabeça Bom Terminou Terminado está O que não tem remédio O remediado está Então, por hora Eu vou colocar esse assunto Na geladeira E eu vou seguir minha vida Porque ficar no toco Ficar sozinha Eu não vou ficar Tem tanto cara legal por aí Tanto homem Querendo um bom relacionamento Um cara para cima Para cima em todos os sentidos Que pode ser melhor E muita coisa Muita coisa Que pode te ajudar Que pode te apoiar Enfim Que você pode ter um relacionamento ótimo Tudo bem que você goste dele agora Que você queria que fosse ele Mas no momento não é No momento não está sendo No momento ele está achando Que nem um babaca No momento ele está querendo Ir para a balada com os amigos Ele prefere ficar com um monte de pelo Na balada Com um copinho na mão A ficar com uma mulher Maravilhosa como você Você vai fazer o que? Você vai tentar convencer ele com palavras? Você acha que você vai conseguir Convencer alguém? Um moleque? Não vai Então assim Com tanto homem legal Que com certeza ia casar bem Com uma mulher como você Para que ficar se amarrando Amarrando a própria vida Bloqueando os caminhos afetivos Deixando de viver Deixando de sorrir Se acabando Se deixando de ruga Para ter que aplicar botox depois Sendo que você pode ter Uma vida ótima agora Mas já Aí eu te pergunto A vida profissional está boa? Dinheiro está bom? Ah não está Então vamos correr atrás disso Vamos se concentrar Em outra área da vida Enquanto né Estou na merda Na área afetiva Mas a área financeira A área profissional Eu vou correr atrás dela Eu vou fazer alguma coisa Para a minha vida ir para frente E nisso Quando eu me concentro Nas minhas coisas De verdade Não é na motreta Não é Ah eu vou fingir Que eu estou fazendo alguma coisa Eu vou na academia Vou levantar um pezinho Dar uma corridinha Para ver se né Fernanda Estou cuidando de mim Estou indo na academia Eu tenho vontade de bater em vocês Quando vocês falam isso para mim Vocês acham que cuidar de vocês É isso É ir na academia Fazer agachamento Quatro apoios Não é isso gente É realmente se concentrar Eu vou fazer alguma coisa por mim Sabe Eu estou agora Estou sem trabalho Estou sem trabalhar Eu estou Minha conta bancária Está acordando o diabo Estão baixa que vai Está bom Mas eu vou fazer alguma coisa por mim Eu tenho meus objetivos As minhas metas Os meus sonhos Ok Que esse romance Com essa pessoa Não deu certo hoje Mas não significa Que não pode dar depois Só que até chegar o depois Eu tenho muita lenha Para queimar Então Eu vou aproveitar Enquanto eu posso Porque depois A gente parte dessa para melhor Pelo menos eu quero chegar Do outro lado E falar assim Bom Eu vim Arrasei Entendeu Aprontei Tudo que eu podia Fiz tudo que estava Ao meu alcance Usei o meu livre-arbítrio Tá Para fazer Tudo que eu podia Por mim Eu aproveitei Eu fiquei do meu lado Eu não parei Minha vida Para ficar olhando Rede social De ex Ficar vendo O que aquele Estrupício Quadrupide Está fazendo Com outra Eu quero Que ele se dane Tá Eu quero mais É que ele se dane Eu quero mais É que o pinto dele Não funcione mais É Bem negativa E não vem vocês Me dizendo aqui Que tem que ser boazinha Porque eu conheço A cabeça de vocês Ah conheço Então Nesta sexta-feira Vamos começar A nos concentrar Em nós mesmas Eu falei outro dia Para a gente abrir Um CNPJ Nosso Como pessoa física Para você se gerenciar Agora Além de se gerenciar Você vai começar A aproveitar A sua vida Você vai se concentrar Nela De verdade Mas é de verdade Não é Para fingir Que está fazendo Só para inglês ver Sabe Só eu vou fazer Isso aqui Para ver se ele Vem atrás de mim Não Vou fazer por mim Por mim Porque eu nasci Para beber Champanhe caro Está me entendendo Eu nasci Para usar Creme caro No cabelo Sabe Eu gosto De dormir no acondicionado Então Eu vou fazer Tudo aquilo Que eu posso Por mim Aí eu estou Me atacada Hoje Deve ser Porque é sexta-feira Eu adoro Sexta-feira Um beijo Para vocês Até segunda Tchau 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 Tchau